Música Já cá estamos para mais o TCL Starts e não estamos sozinhos, sozinhos, estou bem. Temos o Miguel Paraíso a tomar conta das redes sociais hoje. Miguel Paraíso! Como é que é? Estás bem Miguel? Bem-vindo. Obrigadão. Bem-vindo, obrigado. Eu volto ao programa. Ah, espera, Miguel Paraíso, não, não, eu sou, vocês estão a confundir, não é Miguel Paraíso, eu sou o Guilherme, o apresentador com vocês. Não, o Guilherme não é hoje. Ele faz sempre isto, ele faz sempre isto, não, hoje é o João e a Rita. Bom, além disso recebemos ainda os campeões do mundo de Scratch, o DJ Rádio Starossaur, desculpem, não são mesmo, não se notam pela, como é que se diz? A maquilhagem. Pela maquilhagem, faz sempre boas cenas. Temos também o clube de fãs do Star Wars, que nos ajuda a celebrar a estreia do Rogue One e vamos falar com o Jay Oliver. Sim, 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 mas antes de mais nada, importa saber o que é que tu, Miguel Paraíso, não nos trouxeste para a arte, pessoal. Prendas, prendas, barro de Natal. Deixa-me ir buscar a prenda ali, se calhar. Posso? Vai lá, vai lá, Miguel. Então deixa-me sair buscar ali. Malta, prepara-se porque o Miguel, sou eu, Miguel Paraíso. Onde é que está? A minha prenda. Guilherme, para com isso. Guilherme, vai lá e traz o Miguel. Guilherme, acho que é. Sou eu, Miguel Paraíso. Sou eu, Miguel Paraíso. Não estão a ver. Ok, Michael Paradise. Como é que é? Como é que para dizer? Tudo bem. Olha, a pergunta para ti é a mesma, do ProGuilherme, obviamente. Onde é que estão as suas prendas de Natal para a nossa área? Então querem saber as vossas prendas? Queremos. Espera, nossas não, é para a árvore de Natal. Está bem, mas eu comprei prendas para vocês. É um migalhaço. É um abraço. Eu dou esse abraço depois de saber o que é que é a prenda. E o que é que tu vais mudar? A ti? Abraço. Não, não, não. Ok, então vamos abrir as vossas prendas. Vai, é melhor, é melhor. Bora. Estão aqui. E há. Querem começar por quem? Espera, não estão embrulhadas, mas nem conta que eu me prenda. Estou aí, qual o problema? Foi comprada no chinês. Ok. Qual o problema? Sim, lá não embrulhou, não é? Vá, Rita, primeiro. Rita, primeiro. Rita, tu como és a melhor apresentadora de Portugal, eu comprei-te uma Barbie. Oh, meu Deus. Mas não é? Como é que eu desenhaste? Tem um preço, tem um preço que custou 2,75€, meu. Não estraguem, não estraguem este momento, por favor. Ok, desculpa. 2,75€. Ok, e não é Barbie, é Girl Beauty. É aquela rafada. É uma falsa Barbie. Muito obrigada, muito obrigada, Miguel. Se eu gostei, gostei. É espetacular. Gostei, estava mesmo a precisar para que usávamos jeito. Ok, pessoal, parece que ela não gostou da brinca. E agora é a prenda do jogo. É capaz de ser das melhores prendas que eu já ouvi falar. Estás preparado para a tua prenda? Vamos à minha prenda, vamos lá. Ok. O que é que será? Não sei, logo se vê. Lá, 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 lá. Ok, tu comeces um clube rival e estás em 3º lugar. Eu resolvi comprar-te uma calculadora. Eu não estou em 3º lugar, não. Estás em 2º lugar, não sei, olha, uma calculadora. Estou em 3º. Para o meu migo, Sportinguista, que precisa de fazer muitas contas. Malta, custou 1,50€, só para vocês... Está aqui o preço, dá para ver? 1,50€. 1,50€. Isto é que é de valor, pá. Não gostaram das minhas prendas? Por acaso, gostámos muito. Então, vocês vão mudar. Eu, se calhar, aproveito. E abres isto, já. E só ponho o vestidinho na hora de Natal, ó a Barbie. Porque a Barbie, se calhar, levava para casa. Espera aí. Tu vais adorar isto. Eu tenho lá um can. Uau, que grande calculadora, Miguel. Muito obrigado. É daquelas que fazes o barulhinho quando toca. Espera lá. Olhem-me este vestido. É pena não dar para perceber o material. O material destes vestidos. É papel vegetal. É fantástico, não é? Não, isto sabes, este é aquele saco que eu uso para apanhar o cocó do cão. Onde é que está? Obrigada. Onde é que se pode mostrar que é 2,75€? Posso? Vou lá pôr. Até tenho um cabinho. Tu investiste 4,25€ para vir este programa, meu. Isso fica-te bem. Mas o que é que tu querias receber no Natal, diz lá? De ti, rigorosamente nada. Eu por acaso gostava de ser eu oferecerte a calculadora e dizer Olha, eu queria ser campeão, mas não consigo. Estão-me lá, está a ver? Era isso que eu te queria dizer. Nem perposta. Mas pronto. Conta é o gesto, não é? Sim, é verdade. Muito obrigado, Miguel. Foi a primeira vez que recebemos nós as prendas. É a primeira vez que eu recebo uma prenda no Cicinho. Opa, eu não vou pôr lá a calculadora, vou pôr só o plástico. Já é alguma coisa, claro. Não, a calculadora é fixe. Olha, e tem aquelas capinhas. Admitam lá, foi a melhor prenda que vocês tiveram. Foi a única, Miguel. A única? Sendo assim, é fácil, não é? É fácil. Mas obrigada, obrigada. Foi bem fixe. Não, e estiveste muito bem. Não, estiveste muito bem. Até agora foi a pessoa que se esforçou mais. Ah, gastou quase 5€ nisto. Sim, e esforçou-se para esconder a cena e para ter aquele momento do presente, do embrulho. Eu sei que foi que sou a melhor senhora. É a maior. Já repararam, obviamente, que temos o Miguel de Paraíso hoje para tomar conta das nossas redes sociais, como tem vindo a ser hábito. Todos os dias temos um youtuber a tomar conta das redes sociais, mas nós também oferecemos cenas a quem está a ver o programa. Ah, pois é. Com a hashtag socialstar, se passam no Twitter, falem com o Miguel. Ele vai estar aqui a ler tudo durante o programa inteiro. Já vamos ao tema, já vamos dizer sobre o que é que podem falar também connosco. Mas é importante dizer... Desculpa, Isis, diz-me a cena. É que acabaste de ser a parte... Acabaste de ser a altura de falar disto. Até dia 22 de Dezembro vamos ter no estúdio este cabaz de Natal. Este. Depois das mãos. Faz o teu momento lenca. E diariamente vamos acrescentar prendas lá para dentro. Vocês têm até dia 22 de manhã para enviar os vossos palpites de quantos objetos vão estar dentro do cabaz ao fecho do passatempo. Quem acertar ou quem se aproximar, mas sem ultrapassar, ganha tudo. Vejam no nosso Facebook mais pormenores. E agora, o que é que temos para acrescentar no cabaz de hoje, Lerita? Meu Deus, hoje é espetacular. Hoje temos mais uma prendinha dos nossos amigos da Electronic Arts. Estão prontos? É cabaste de ser fixe. É cabaste de ser mesmo gira. Então aqui está ela. Uma edição especialíssima do FIFA 2017 para a X-Box. Também quero. É fixe, não é? E atenção, inclui um polo oficial da Adidas. Mostra mais uma vez. Está aqui, olha. Olha, olha. Ainda por cima daquela. Olha, a caixa é espetacular. Se quiserem eu fico com a caixa. Até tem gajos bons na capa e tudo. Gajos bem bons. Vestidos, sabes de quê? Médio. De jogadores de futebol. Acho que são mesmo jogadores de futebol também. Ok. Aqui vai ela para o cabaz. Rita, não sei se percebeste. Espera aí. Só para dizer à malta, não é? Sim. Que não estamos só a mostrar uma caixa. Sim, sim, sim. Aquele polo que Rita falou. Está mesmo aqui, é este. E o jogo também está aqui. Sim, é verdade. Se calhar é a coisa mais importante. Digo eu. A caixa é muito gira. A caixa tem gajos muito gatos. Não, eu gosto muito de jogar ao FIFA. Mas o jogo se calhar é mais importante. A parte que eu mais gosto de jogar ao FIFA é fazer os gatos, precisamente. Fazer os gatos? Sim, faço vários rapazes, jogadores da bola. E pá, mais alto, mais baixo, mais gorducho, com olhos azuis, olhos escuros. Para quem tem andado a dormir e não está a par, aqui fica o trailer. É cabaz de ser bom. Do cabaz, é o cabaz. Ok, pessoal, uma nova temporada, um novo começo. Hoje é sobre ganho. Em futebol, isso é a coisa mais importante. Quando ganhamos, fazemos os fãs feliz. Eles são por isso que treinamos. Eles são por isso que estamos aqui. Então, lembrem o que precisamos fazer. Be strong on the ball. Make intelligent runs. Be ruthless in front of the goal. And own every moment. The time has come. You are ready. The fans are ready. Now, go show them why we are the best. Great strength there from Azza. What a run from Royce. Martial, hard and low. That is world class. From James Rodriguez. Make them happy. Make them sing your name. When you play for the fans, that is when we win. I'm glad you were to do it. I'm glad you said that like this. If something else. To be right, I do not know. I am sure that you do not know what the roommates was or what you did. It is. Obrigado.